Oi, meus amores, tudo bem? Continuando a série sobre a minha casa nova, hoje é um dia muito especial. Como vocês estão vendo, tô dentro do carro, a caminho da Asa Sul, pra pensar no quartinho da Maria Helena e da Maria Antônio. Vamos lá? Olá! Vamos entrar? Gente, essa é a Carol Montiel, da casa Montiel, que é super parceira da gente. E eu tô aqui hoje pra gente fazer o castelo das meninas, das minhas duas princesinhas. E queria começar, Carol, você explicando um pouquinho de como é a empresa, o que vocês fazem, o trabalho de vocês. Ótimo! Bem, a loja Casa Montiel é uma loja de imobiliário, tá? E além de imobiliário, nós vendemos também os complementos, né? O imobiliário, tanto pra quarto de bebê, quarto de criança, o imobiliário infantil e também o imobiliário de complementos de uma casa. Então é mais focado nos quartos, né? Isso. Embelezar aquele lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Isso mesmo. Ano passado, a Carol Montiel e a Reila Montiel, que são donas dessa empresa que é incrível aqui em Brasília, que todo mundo conhece, fizeram na Casa Cor um quarto especial pra Maria Antônia e pra Maria Helena. o ambiente delas era uma homenagem pras meninas. E aí a gente se conheceu através dessa homenagem e claro que a gente mudando pra casa nova, nada mais incrível do que levar um pouquinho daquele mundo que vocês fizeram pra elas lá. Isso. É concretizar o quarto das Marias, né? Na vida real. Então o nosso intuito é fazer quartos personalizados. Quartos feitos especialmente pra quem vai morar neles. Ai, eu já tô animadíssima porque eu quero não consigo imaginar como a Carol vai colocar tudo que tava na Casa Cor dentro desse quarto. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá. Carol, pra começar que eu acredito que muita gente tenha dúvida eu tinha quando eu ainda tava grávida da Maria Antônia quais são os móveis necessários quais são as peças que um quarto de bebê precisa ter? Então, pra um quarto de bebê ser confortável e atender ao uso que a mamãe tem quando o bebê nasce é necessário uma poltrona de amamentação confortável é necessário uma cômoda que vai ser utilizada como trocador é necessário um beijo esses são os itens principais de um quarto aí vamos conversar sobre itens secundários ok? Nós temos aqui, por exemplo uma mesa lateral essa mesa lateral ela não é necessária se por acaso o espaço não for adequado não couber todos esses móveis esses itens a mesa pode vir como algo secundário deixa eu só fazer um comentário que eu acho importante a gente adicionar que é o seguinte às vezes a pessoa não tem espaço pra uma poltrona enorme com um puff mas uma coisa importantíssima na poltrona é que ela apoia a cabeça então assim dentro desses itens existem coisas que são fundamentais pro conforto da mãe é o tanto apoiar a cabeça lembrando que a mãe não pode dormir gente isso daí às vezes as mães chegam na loja ah eu quero apoiar a minha cabeça pra descansar e às vezes né eu acabo cochilando não pode a hora da mamada é uma hora de atenção a mãe tem que estar acordada tá? então esse conforto extra demais mas agora eu vou falar da minha experiência é o espaço onde você passa a maior parte do seu tempo no começo então ela tem que ser confortável porque às vezes você dá uma cochilada assim aí você se acorda assim meu Deus do céu cuidado o conforto principal é o do cotovelo então são os braços o cotovelo tem que estar apoiado no braço da poltrona e isso gente muda em relação a estatura da mãe é uma poltrona que é confortável pra Denise pode não ser confortável pra mim então depende da estatura depende do peso da mamãe então as mães precisam sentar e experimentar mesmo é importante você vir e sentar e sentir é um quarto que é feito bem mais pra família do que somente pro bebê porque quem vai viver nesse quarto durante uns dois anos é principalmente a mamãe com o seu bebê e outra coisa muito importante só falando um pouco sobre essa questão do desejo do sonho e por que um quarto é tão importante é um momento que a mãe começa a mãe e o pai começam a cair a ficha a respeito dessa gravidez então participar da construção desse quarto fazer um quarto num processo de quatro meses cinco meses é interessante porque o bebê vai sentindo esse carinho vai sentindo essa atenção então isso é aquela questão mesmo do universo todo envolvido além de unir muito o casal você escolhe tudo junto quando a gente fala dos três itens básicos que são o berço a cadeira e a cômoda algumas pessoas podem falar mas uma cômoda enorme também não cabe no meu quarto qual a importância da cômoda o que precisa ter às vezes se não couber uma cômoda grande temos opções de cômodas reduzidas até 80 centímetros dá pra gente trabalhar como tudo é personalizado as medidas do trocador também podem ser personalizadas e existe um item que se chama kit higiene que é um item que pode vir bandeja pode com tampa ou sem tampa garrafa térmica pode estar acima também pode estar acima pode estar acima pode ser reduzido mais retangularzinho na lateral pode estar em uma prateleira aí entra esse outro item que é a prateleira que não é só enfeite né ela também é algo que traz todo um charme pro quarto e tem essa utilidade também de apoiar alguma coisa igual a mesa lateral é secundária a prateleira também eu considero secundária porque ela pode apoiar mas às vezes pra quem não tem espaço ela é fundamental porque o que ela não poderia colocar na lateral ela coloca na parte de cima vamos entender agora vamos falar sobre a cama porque é o seguinte a cama não chega a ser ela fica entre o secundário e o principal tá porque hoje as pessoas moram muito em função da verticalização em prédios né e os ambientes os quartos tem um espaço reduzido então nem sempre nós conseguimos colocar a cama né a cama ela é importante porque ela é um apoio pra mamãe pro papai pra uma funcionária ela é importante porque é uma fase você viveu isso né você vive isso é uma fase em que nós estamos quase sempre presentes dentro desse quarto e aí onde nós vamos ficar onde nós vamos dormir numa necessidade né é importante também Carol lembrar que de repente pode ter um berço que se torne cama ou algo que é adaptável pras idades como funciona isso aí a gente já entra em uma outra situação né que é a questão do berço virar mini cama já não é um apoio nosso né então o berço ele vira mini cama todos os nossos modelos viram mini cama tá ok então a partir de dois anos um ano e oito meses a mamãe que vai sentir esse timing né esse tempo quanto que vai ser necessário transformar esse berço em mini cama lembrando também que essa questão da mini cama é muito importante uma questão tá essa grade de proteção auxiliar também é algo que a mamãe que vai sentir em relação ao seu filho tá ok se a mamãe já começou a ensinar seu filho a descer da caminha porque a mini cama fica bem baixinha e ela quer que ele aprenda a descer sozinho então ela pode incentivar isso colocando uma grade regulável durante o dia ela deixa ele dormir sem a grade e põe um colchãozinho embaixo então isso também é importante para o desenvolvimento da criança vale a pena ressaltar que é a questão montessoriana que as pessoas falam muito hoje em dia isso para quem não sabe é um conceito na verdade de móveis que façam com que a criança tenha autonomia então são móveis mais baixos onde a pessoa a criança pode circular né Carol isso ela tem acesso ela consegue brincar sozinha ela consegue ter curiosidade na verdade você explora a curiosidade dela para que ela desenvolva essa questão de pegar de brincar de escolher o que ela quer com o que que ela quer brincar né para ela ser mais independente isso autonomia individualidade lembrando que essa questão do montessoriano o quarto ele é totalmente transformável né ele é flexível então a criança começou a engatinhar você vai você pode virar o berço não precisa deixar ele nessa posição se o quarto tiver espaço e deixar o quarto mais livre para a criança brincar então o quarto vai se transformando nada é descartável né inclusive você tocou num ponto importante que a gente falou nos stories para quem me segue deve ter assistido a Carol comentando que vai utilizar várias coisas que já eram do quarto das meninas porque eles tem muito esse conceito aqui também na casa Montiel de aproveitar móveis e enxoval e outras coisas peças que as pessoas já tem em casa né não é vai jogar tudo fora e fazer de novo vamos se vocês quiserem deixem os comentários aí Carol me explica primeiro o conceito do quarto das marias é o mesmo que você usou na casa Cor é o mesmo a ideia é termos duas irmãs dormindo juntas em um quarto onde elas possam conviver com brincadeiras lúdicas brincadeiras sem ser aquela bagunça mas no quarto delas tem aquela questão da individualidade o que elas mais gostam então o quarto foi feito para as duas na intenção de termos uma caminha para cada uma na altura onde elas vão ter um acesso fácil para descer e subir um criado de apoio para as duas caminhas nesse criado de apoio nós teremos um pendente caindo sobre ele nessas camas nós teremos um enxoval personalizado para elas que depois nós falaremos sobre ele teremos um tapete com fio de algodão é um tapete hipolegênico desenvolvido particularmente para crianças e nele nós teremos um desenho da amarelinha que era da casa Cor então aqui já vamos passar para o outro lado então aqui é como se a gente entrasse no quarto do lado esquerdo nós teremos justamente essa parte da brincadeira que gente é importante isso explorarmos isso na idade delas entendeu até 12 anos 13 anos na fase da transição de infância para adolescência as crianças ainda brincam né tem crianças que com 12 anos brincam de boneca então vamos explorar isso bastante então teremos essa parte da mini cozinha com a parte de mini cômoda essa é a parte favorita da Maria Antônia gente ela tinha um ano e meio já enlouqueci eu fico só imaginando como que vai ser na casa nova mas o principal é que muitas pessoas já falaram sobre isso o tamanho do quarto e eu tenho certeza que essa pergunta vai voltar mas você não vai fazer um quarto para cada vocês estão indo para uma casa maior eu acho muito importante essa convivência das duas sabe quando elas nasceram cada uma tinha um quarto porque aí também a individualidade de um neném e de uma criança então naquele momento uma tinha que dormir mais uma ia receber mais carinho afeto amamentação a outra já estava maior precisava dormir a noite inteira então eu entendi que naquele primeiro momento elas precisavam estar separadas mas agora com a diferença muito pequena que elas têm e já maiores eu sinto uma necessidade muito grande dessa convivência eu sempre brinquei falava para o Elton eu quero que elas dividam o mesmo banheiro para trocar o shampoo para conversar sobre as coisas que aconteceram e estar ali sempre unidas isso foi muito importante para mim agora Carol vamos parar de me enrolar me levar para ver as coisas vamos ela quer fazer surpresa sabia porque eu sei que ela arrumou lá em cima para mim e não me mostre eu estou aqui morrendo de curiosidade vamos lá e aqui na loja hoje nós fizemos uma simulação para você entender um pouquinho melhor e aqui nós temos justamente já um pouco materializado o que vai ser o quarto das meninas para você entender um pouquinho nós temos aqui a cabeceira com o tecido que nós escolhemos para elas uma cabeceira estofada com o formato de onda na parte superior dela com essa curva teremos o criado entre as duas cabeceiras então como a cama vai ser um pouquinho mais baixa que essa nós teremos essa leitura de algo bem na altura delas para elas mexerem abrirem igual eu falei tudo bem fácil para o quartinho que é feito para elas isso é lindo e assim gente é muito emocionante ver tudo tomando forma porque a gente pensa em como nossos filhos vão agir dentro desse espaço então eu estou vendo aqui a cabeceira a cama onde elas vão dormir que elas vão viver e a gente tem um pouquinho da cozinha esses já são os móveis delas já são os móveis dela um pouquinho da cozinha que eu vejo as meninas brincando então é uma brincadeira que Maria Antônia tinha um ano e meio quando a Casa Montiel fez o quarto da Casa Cor e ela já ficou doida mas é uma brincadeira que eu imagino que vai por muito tempo né Carol com certeza então gente criança tem que ser criança e temos que aproveitar e darmos objetos para que essas crianças brinquem e curtam essa fase né não adianta a gente querer fazer um quarto um quarto jovem para uma criança de 7 anos 6 anos para que não tem essa necessidade eu brinco assim que lá em casa é tudo muito infantil e eu quero que elas continuem assim eu não é que eu sou contra computador telefone eu não posso nem falar isso trabalho com isso mas eu gostaria que elas aproveitassem o lúdico essa ilusão o máximo possível é e outra coisa que é importante você falou de computador às vezes mães chegam aqui com dúvidas né televisão no quarto gente não precisa nem no nosso quarto precisaria né se nós formos analisar bem né porque o que é a ideia da sala de televisão o ponto de encontro da família né exatamente do dia a dia então isso não tem questão financeira envolvida isso é o dia a dia de uma casa né e para poder promover essa interação das pessoas tanto é que eu falei para a Carol não quero televisão no quarto delas não quero televisão no quarto do Enzo também que é meu enteado quem me acompanha aqui sabe que o meu enteado também vai ter um quarto que também é da casa Montiel não quero televisão no quarto das crianças e ele tem 14 anos mas não a televisão vai ficar na sala de televisão para que a gente possa na hora reunir todo mundo junto e o quarto é para brincar é para escrever é para pintar e para dormir e para dormir estou emocionada é um sonho essa casa tudo que eu imaginei quem me acompanha sabe que há 5 anos atrás nossa eu não podia nem ter filhos e hoje eu estou aqui junto com a Carol com a Reila que não está aqui hoje mas construindo o espaço o cantinho delas então é muito muito especial para mim aliás se você é novo no canal aqui embaixo eu vou colocar os vídeos da gravidez do parto a dificuldade que foi o processo de infertilidade até para você que não é mãe e que gostaria de tentar ou que perdeu a esperança gente tem muitas formas de a gente realizar esse sonho de ser mãe e podem me acompanhar aqui que vocês podem ter certeza que um pouquinho da minha faísca de esperança vai passar para a sua casa também gratificante eu fico muito feliz de poder proporcionar para elas isso também Carolzinha obrigada mais uma vez obrigada a nós e você que está assistindo os vídeos da reforma continue acompanhando e se você caiu nesse canal por acaso comente aqui embaixo se inscreva no canal deixe temas qualquer dúvida a gente volta a gravar outro vídeo para vocês um beijo e até o próximo episódio e até o próximo episódio